Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Uka e galera, estamos aqui no Dead Rising 3, continuando aí a nossa série E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal E me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo e também tem um grupo aí no Discord, mano O link vai estar aí na descrição, chega mais, pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? Então vamos continuar aqui, galera, no vídeo passado, mano, eu fui mordido por um zumbi aqui na mão E eu tenho que achar o Zumbrax, que é meio que um antídoto Ó, tem a moto aqui já, vamos embora pegar essa moto Sabe que tem como eu comer isso aqui? Tinha que achar uma comida, tem uma cerveja aqui, ó, deixa eu tomar ela Aí, ó, recuperar um pouco da vida Vambora Vamos ter essa moto aqui Agora chegar ao esgoto, mano, o esgoto que tá o antídoto Ah, mas posso te ajudar agora não, porque eu tô precisando de me ajudar primeiro Nossa, as hordas de zumbi Passa por aqui, ó, vai, 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 vai Quer ser saída, mano Nossa, tá até a concessionária aqui Não, olha essas motos Vou pegar essa motoca aqui, ó Nossa, mas eu peguei, foi a Hornet aqui Hornet não, né? Uma S1000 Vambora Nossa, a moto corre demais Nossa, aqui tem como passar Ih, eu acho que tem um hostil aqui na frente, mano Vamos bater a passar de moto Vamos barapê Nossa, tem um hostil ali, galera Vem que eu tô de 12 Ai, caralho Olha os hostis ali, mano Ai, meu Deus do céu Vem, não, hostis Tacando fogo ainda Não, esses hostis custa morrer Ah, só tem um de munição, só Nossa, é difícil demais, galera Meu Deus Galera, vou ter que ir embora, mano Vou morrer Ó, tô sem comida Caraca, mano Deixa eu ir embora daqui Meu Deus do céu O hostis é mais bravo Que os hostis do GTA V Zombies Tem um cara me ligando Tem uma mina com o pessoal bem esquisito Fazendo um ritual lá no cemitério Ah, merda Tem comida aqui, ó Pega a comida Não Pega a comida, pega a comida Pega a comida, eu quero comida Aí, consegui pegar a comida Cervejinha Bora Mano, eu consegui pegar uma luva de boxe Dá pra bater nos zumbis agora Vem Ó Lutador profissional agora Ai, caralho Se eu achar um carro aqui Eu vou tentar pegar ele Merda, merda, merda Mas não tem como usar essa cadeira, não? Vamos Aqui, galera Achei um carro Entra, 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 entra Sabe o que eu tenho que falar com esse cara? Ele não é inimigo Ei, ei, sirva-se amigo Dá uma olhada atrás do caminhão Ei, sirva-se amigo Dá uma olhada atrás do caminhão É que o que precisar Não, consegui achar uma metralhadora Luva de boxe Não, cara, o cara tá cheio de arma Sinalizador Pistola Mano, o cara tá cheio de arma aqui, galera Dentro do caminhão tem alguma coisa? Deixa eu ver essa arma aqui O que é essa arma? Ah, eu quero essa espingarda, mano Deixa eu dar uma olhada no meu inventário Vou tirar essa aqui, ó Aí, mano Olha as armas Espingarda Essa submetralhadora Valeu, parceiro Vambora Consegui pegar umas armas aqui Vamos voltar no nosso carro aqui Vambora, vambora, vambora Mano, nesse jogo tem zumbi demais Não dá pra passar aqui, não Sai do meu carro Já entro no carro Mano, tá insano Mas eu passei direto Não, eu tenho que continuar descendo Vai subindo, né? Eita Não sabia que o zumbi Mano, o zumbi entra dentro do carro Tentar dar a volta aqui Nem eu, meu filho Sobreviventes gritando Não quero morrer Nem eu quero morrer Beleza, agora eu consegui achar a rua Beleza, fica por ali Agora corre, 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 corre Mano, e eu acho que eu perdi a lanterna, hein Naquela briga com os motoqueiros Sai fora, zumbi Fica aqui, ó Meu Deus do céu Não tenho muito tempo Será que tem zumbi gigante, mano? Nesse, nesse jogo Ai, caralho Sério que eu tô sem lanterna? Mano, eu tô sem lanterna, galera Mas dá pra eu não enxergar nada aqui direito Eu tenho que achar comida Meu Deus Tinha um gordão aqui Meu Deus do céu Peraí, tá uma frutinha aqui Pega, 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 pega Caraca, eu vou morrer Mano, tem zumbi demais Sai fora, mano Não, consegui sair Caraca Vambora Tá vindo uma horda aqui Oh, só podia ter como pegar o loot dos zumbis Vambora Gastar muita munição aqui, não Projeto, projeto, projeto Pode pegar Bora Nossa, cemitério, mano Cemitério é o lugar que tem mais zumbi Boa, macumbeira Sai daí, macumbeira Mano, esse jogo é muito Nossa, insano isso aqui Acho que eu consegui chegar Não, acho que tem uns trat... Pra buscar um antídoto, né Meu Deus Esse jogo é insano mesmo Desculpa, amizade Eu pensei que fosse um dos zumbis Você tá bambeando um pouco aí É melhor se ajeitar Também precisa de zumbis Eu preciso muito Não, não Só vim aqui pra um trabalho Sou o Gary E quem é você? Nick Ramos Ei, trabalha lá dentro Pode me ajudar Lá dentro? Não, não é esse tipo de trabalho Meu chefe é meio que um figurão por aqui Ele ajuda pessoas desesperadas Então ele é um escroque Ei, não seja mal educado Prefiro dizer chefão Acho que tem mais classe Enfim, preciso entrar lá Pra pegar um corpo pro meu chefe Olha só, por que... Por que você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar Sei onde o zumbrax tá lá dentro Você me ajuda e eu te ajudo Hum... Por que não sobe você? Certo Se não quer zumbrax O problema não é meu Te vejo depois, garoto Não, espera Eu tomo Certo Olha Vou te fazer um favor, Nick Vou te mostrar um truque Que pode ser útil às vezes Mostre boa vontade Tá Fica de olho naqueles zumbis ali Certo? Olha isso Que isso, mano? Uma mosca? Agora Sobe logo ali Me deixa entrar Qual? Toca o tempo todo Bem quando eu tô Oi, chefe Oi Não, senhor Eu vou subir lá agora mesmo Tô vendo isso É, tô com tudo sob controle Vão embora Vão embora Tem que subir pelo telhado Mas como que eu vou subir ali, mano? Tem uma mosquinha aqui Como é que eu faço pra matar ela? É bom que eles têm zumbrax Mano, como é que eu faço pra subir aqui? Tô pensando Como é que eu vou subir ali em cima? Não vai dar pra subir Será que é por aqui? Achei aqui, galera É a van, mano Eu tenho que pegar a van Pra me escalar ali Bora Eu nem tinha visto essa van aqui Já para aqui na porta Tem um sinalizador aqui E agora, hein? Ah, é pra entrar aqui, ó Demorou bastante, Geek Ou o que quer que seja Vamos pra aquele frigorífico Oi Pode ir entrando Beleza Conseguimos fazer esse primeiro objetivo Tem dois projetos aqui Deixa eu pegar esses projetos Nossa senhora Tem zumbi demais Já casca fora daí, mano Vamos, vamos Não seja time Não é nosso funeral Aí Meu Deus Tem um zumbi demais ali dentro Mas é pra passar por ali Vambora, então Essas munição aqui já era, mano Já era a munição Tentar cascar fora Pra sair naquela porta ali Mano Tem zumbi demais Vai, 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 vai Deixei esse cara pra trás, mano O que é isso aqui? Lanterna Opa Consegui uma lanterna já Mano Lanterna Eu não quero perder ela, galera Eu acho que agora eu vou conseguir O Zumbrax Certo A gente tem que encontrar, garota Quero que veja os nomes nas gavetas O nome que a gente tá procurando é Nicole White É o codinome dela, acho E o meu Zumbrax Posso morrer, cara Prioridades E você tá bem pelo que vejo E se me transformar? Tudo bem Tenho uma arma Nossa, tem que olhar um por um aqui, galera Essa garota não quer sair, né? Droga Cadê ela? Caraca Essa é minha ex-sogra Sinto muito, né? Meu chefe não me paga o bastante pra essa porcaria Cadê ela? Essa parece a certa Mas tá trancada Já encontramos o cadáver Agora tem que ir na outra salinha ali Bora Ai, caralho Nossa, mano Como você chega assim, zumbi? Cabeça de merda Cabeça de merda Ó, tem uma serra aqui, mano Não tem como serrar esse corpo A chave Peguei Peguei a chave Vamos destrancar a sua garota morta E pegar logo o Zumbrax Ei Aqui mesmo que o White Mas não tem nenhum corpo Não está aí? Sem banho Sem banho Ele deve estar na sala dos corpos Mano, apocalipse zumbi procurando corpos aqui Só esse jogo mesmo Ah, meu Deus Annie Conhece essa garota? Não Me enganei Ela se parece com uma conhecida Certo, aqui Vamos Me ajuda a tirar ela Espera um pouco Te ajudei a entrar Agora é a sua vez de me ajudar Sei não, amigo Parece que não tem mais o Zumbrax Acho que Vou ter que esperar pelo inevitável Sinto muito É sério Sinto muito mesmo Ei Quer que eu te mate? Pra que você não sofra? Vai logo Que isso, mano? Tá bom Tô indo Tô indo Ah, meu Deus Acho que ela tá travada Posso? Posso ver a arma Deixa eu ver Aliás, de nada Dá pra fazer isso? Tá legal Eu faço Não sou bom de tiro Espera um pouco Ai, merda Era a última bala Nossa Tá cheia de escobrinha Eu não vou morrer mesmo Só um instante Olha seu ferimento Tá se curando Nunca vi nada assim antes Que raio de aberração é você? Ah Sei lá Que raio de aberração eu sou Acho que você não precisa De Zumbrax também Tô imune ao vírus? Deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você Você parece legal Obrigado Certo Vamos Não me ajuda Que seja Vambora Parece que eu sou imune ao vírus do Zumbi Não precisei do Zumbrax Caraca, mano Primeiro Já que não tá morrendo Preciso que você leve o corpo de carro Até o clube do meu chefe O Diamond Penny É bem aqui, Ingleton Precisa pegar uma coisa importante Escuta Tenho que voltar pros meus amigos Podemos sair daqui A gente encontrou um avião velho Só preciso de umas coisas pra consertar Meu chefe tem conexões muito boas Tá me entendendo? Muito boas mesmo Ele te arruma combustível E o que precisar Só deixa lá no carro Eu te encontro no clube, certo? Vamos Tenho que ir Certo Eu te encontro lá Eu Estarei lá Mano, esse cara tá estranho, hein? Não, tô levando ela agora mesmo, senhor É, tô a caminho Certo Tá estranho Essa história de levar esse corpo pro chefe Tô gostando disso, não Vambora Vamos, o duro aqui Que tem ruas, galera Que tá fechada Nossa, e tem o negócio do carro funerário, mano Não tem que... Posso atropelar muito o zumbi aqui, não Beleza, já cheguei já pertinho Dois quarteirões só pra ir em cima Vamos ver o que que vai acontecer Oi Tem alguém aqui? As autoridades locais Relataram que as estações de quarentena Em Los Perdidos Estão conseguindo aplicar chips E evacuar os sobreviventes Da epidemia Que diabos O secretário de defesa O ex-general John Hamlock Disse hoje Que por medida puramente defensiva A aplicação de chips É recomendada Para toda a população Vambora, galera Conseguimos aqui Vamos fazer o capítulo 2 Que começou no vídeo passado Agora é o capítulo 3 Vambora Vamos continuar Engraçado que o chefe do cara Não tá aqui não Olha, chefe Como eu vou saber Onde diabos ela tá Odeio essa coisa Certo, então O chefe não tá muito contente Acontece que a garota é errada Você tem que me ajudar A encontrar a certa Eu? Já fiz o que você me pediu Eu te ensinei meu truque com as abelhas Te diria que a gente tá quieto Seu chefe quer tanto achar alguém A ponto de esperar Enquanto uma bomba pode vir Não quer dar o fora daqui, Gary? Que seja Não que eu tenha algum motivo pra viver Escuta Você disse que conhecia Uma garota parecida com essa Annie Disse que o nome dela era Annie Talvez seja essa Que ele tá procurando Por que não traz ela pra cá? A gente te dá o que quiser Combustível pro seu avião Seus amigos O que for Não sei se posso fazer isso com ela Não é pessoal, mas Tá Bem Espero que a bomba Não te pegue na corrida Vou ter que perguntar Pra minha chefe Pra onde ela foi Acho que ela sabe bastante Sobre eles e onde vivem Tá Não me deixe esperar Mano E aí galera Falou E fui E aí E aí Olha que